Ó, a NPTV, equipe de reportagem da NPTV, foi para as ruas saber a sua opinião referente a radares. Você concorda com eles? Atenção. Você concorda com os radares? O que você acha? Ou você acha que é uma indústria da multa? O que você acha na sua opinião? Responda pra nós aqui nos comentários. Responde, meu querido. Eu tô vendo, eu tô aqui de olho nos comentários. Vai, vai, comenta aí. O que você acha dos radares? Você acha que eles são válidos pra você que nos acompanha? Pra você que tá nos acompanhando? Eles são necessários? Ou é a indústria da multa? O que você acha? Comenta aqui pra gente. Vamos agora para a nossa enquete do dia, pra você que tá nos acompanhando. É enquete? É enquete isso, verdade. É enquete do dia, aqui na tela do nosso... Ô produção, fala uma correção, ô Davi. Coloca a nossa enquete no segundo bloco do programa, tá? Na próxima, tá? Na próxima edição, faz no favor. Passa o fio lá no grupo, lá pro João, faz no favor, tá? Enquete sempre no segundo. Mas vamos agora saber a opinião do povo agora. O que eles acham sobre os radares? Na tela pra você. Enquete do dia, programa NPTV Notícias. Olha só. Eles são considerados por alguns até como uma fábrica de multa. Os radares de velocidade nem sempre são vistos com bons olhos pela população. Mas, segundo estatísticas e pesquisas, já foi provado de que, com o radar, o índice de acidente se torna muito menor. Mas, tem gente que não gosta. Nós fomos às praças, às ruas, pra perguntar para os motoristas o que que eles acham sobre os radares de velocidade. São favoráveis ou são contra? Olha só o que a população falou. O senhor acha que o radar, ele funciona ou só serve pro governo arrancar dinheiro do povo? As duas coisas. É um mal necessário? É um mal necessário. Eu acho que é um mal necessário, se eu falo certo. O senhor é a favor ou é contra a instalação de radares nas rodovias e cidades? Ah, mas daí é complicado a gente responder, né? Porque tem cara que merece, né? Ter outros que não respeitam, né? Então, é um mal necessário. É, lógico. Mas o radar é eficaz, né? Em questão da redução da velocidade, né? É, pra acidente é uma beleza ter o radar, né? Pra evitar, né? Acho que invita bastante daí, né? O senhor é a favor ou contra a instalação? Sou a favor. É favorável? Por quê? Ah, porque eu sou motorista também. Há uns 30 anos já eu sei que é obrigatório ter, né? Então o radar ajuda ali pra evitar acidentes e tudo? Isso, isso é nota 10. E só leva a multa quem é irresponsável e passa do limite? Isso, passou do limite e tem que levar a multa mesmo. Infelizmente, tem pessoas que não respeitam, né? Não, não respeitam. Eu sei porque eu sou motorista também, né? Então o senhor é a favor aos radares nas rodovias e cidades? Isso. Obrigado. 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 Tchau, tchau.